E quem tava esperando por essa vai ter que aproveitar nessa semana, gente, ponta das grifes fazendo liquidação de verão. Já imaginou? Com o preço que eles têm, com uma liquidação ainda, olha, eu tenho certeza que você vai levar muitas peças bonitas pra casa, calças vestidos, grifes nacionais importadas e peças lindas quanto essa aqui, ó. Olha só essa calça de grife, precinho da ponta das grifes, três parcelas de R$ 6,50. Fala a verdade, não é pra levar? Tem outras calças com aplicação, com bordado, corsário, tem saias aqui no meio, três parcelas de R$ 6,50, tem regatas, tecidos super gostosos, as calças também fresquinhas, olha cada peça, tudo por três parcelas de R$ 6,50. Não para por aí não, tem os bores franceses, olha cada detalhe, cada decote lindo. Preço, gente, três parcelas de R$ 9,00 aqui na ponta das grifes. Dá uma olhadinha nesse aqui no manequim, olha como ficou charmoso, três parcelas de R$ 9,00, detalhe com cetim, tecida suplex, maravilhoso, precinho excelente, não dá pra reclamar depois que perdeu, né? E aqui você não vai acreditar no que eles estão fazendo. R$ 10,00 tem blusa de linha, R$ 10,00. E aqui, ó, bom, essa aqui não dá pra perder de jeito nenhum. Vestidos super gostosos, fresquinhos, preço você não vai, você vai cair dura. R$ 10,00 o vestido, saias longas, saias... Olha cada peça, gente, R$ 10,00, não dá pra perder essa não. Essa é a ponta das grifes fazendo liquidação e é uma liquidação que eu tenho certeza que você vai voar pra cá. Tem 500 peças e é pra correr mesmo, viu, gente? Eles têm três lojas de segunda a sexta, das 10 até 19 horas, sábado e domingo, das 10 até 17. Ministro Jesuíno Cardoso, 181 no Itaim, telefone 822-5259. Vieira de Moraes, 1369 Campo Belo, telefone 5308-53. E Avenida Pavão, 977 Moema, tudo em três vezes e uma loucura. Liquidação na ponta das grifes, não perca, hein? Liquidação na ponta das grifes, não perca, hein?